Olá meus irmãos, uma grande ferramenta, IK 2028, não é caro, aqui no Rio Grande do Sul, diretamente na distribuidora da IKRO, R$ 220,00, então não é caro para uma True RMS. Aqui nós vamos dar a dica das válvulas, as eletroválvulas das grandes, nós vamos encostar aqui e você vai dividir direto aqui, clica de perto e pega tudo assim, não, pega os dois juntos, vou conectar aqui, encostei, 2.6, vamos na outra, mais perto aqui, encosta aqui mais perto, não. Está pegando os dois? Vamos encostar aqui, 2.6, temos que ter ferramenta de qualidade, essa ferramenta é muito boa, a vantagem dela é a qualidade, 5.11, as on-off é 5.11, 5.11, então esse é o primeiro teste, agora nós vamos passar para a limpeza, fica esse breve vídeo aí, dessa ferramenta e a importância de ter uma ferramenta boa no diagnóstico na oficina mecânica, um abraço, Deus abençoe.